Pontos da Avenida Frânio Peixoto, conhecida como Suburbana, uma das principais ligações entre o centro de Salvador e o subúrbio, região onde vivem mais de um milhão de pessoas. Em vários pontos é possível encontrar restos de veículos e sucatas, espalhados pelas lajes, nas frentes das oficinas e principalmente nas calçadas. Boa parte destes locais está sendo visitada por técnicos da Transalvador, Guarda Municipal e Secretaria de Serviços Públicos. O intuito dessa operação para a retirada de sucatas e carcaças aqui na Suburbana é, primeiro, promover a estética da cidade, deixar a cidade mais bonita. Segundo, evitar também a proliferação de doenças que a água acumula nas sucatas e pode contaminar e gerar mosquito e assim se vai. E também o trânsito, para que o fluxo do trânsito, quando as carcaças e sucatas estão na rua, flua livremente e quando estão no passeio, para que o pedestre possa usufruir o benefício de ir e vir adequadamente. Ao longo da avenida, os estabelecimentos foram informados da fiscalização 72 horas antes do faxinaço. Quem não retirou as sucatas recebeu multa de 560 reais. Alguns comerciantes foram apenas notificados e orientados a dar fim ao lixo. Vai deixar a notificação e você vai providenciar e retirar o mais rápido possível. Quer dizer, o que está acontecendo aqui nessa oficina? Eles estão colocando o material, no caso esses pedaços de carcaças, e que não pode, segundo a lei 5.503, não pode ser colocado em logradouro público. Você sabia disso? Não. Outras fiscalizações devem ser realizadas ainda este ano.